E aí galera, tudo beleza? Se tem um aplicativo que a galera, a comunidade fã do Windows Phone é doida pra baixar é o aplicativo WhatsApp em sua versão beta porque é um aplicativo que está disponível, sempre esteve disponível para um número limitado de usuários como eu, algumas outras pessoas e os outros usuários comuns nunca conseguiram baixar então se você acompanha o meu blog, meu site, meu smartphone vocês provavelmente viram uma notícia lá que eu publiquei onde mostrava um truque pra poder baixar o WhatsApp em sua versão beta qualquer usuário conseguiria baixar o WhatsApp em sua versão beta através desse truque e em seguida eu publiquei uma notícia também onde eu mostrava que o WhatsApp em sua versão beta aparentemente foi liberado pra todos os usuários qualquer usuário comum do Windows Phone poderia baixar o aplicativo através de um link então esse vídeo é exatamente pra isso pra informar vocês que o WhatsApp em sua versão beta está disponível pra download o link está na descrição do vídeo então aproveita logo a disponibilidade do aplicativo baixa logo no link na descrição do vídeo pra depois não ficar aí se perguntando por que não aproveitou porque não sabemos se é um bug da loja ou se realmente a equipe de desenvolvimento do WhatsApp resolveu liberar a versão beta pra todos os usuários enfim, porque a vantagem principal de você ter o WhatsApp beta no seu smartphone é que você vai receber as novidades em primeira mão porque normalmente as novidades no WhatsApp para o Windows Phone chega primeiro na versão beta em seguida para o público geral na versão beta pública do WhatsApp que você encontra na loja busca lá o WhatsApp e encontra o aplicativo na versão pública o WhatsApp na versão beta você só consegue baixar através do link que estou deixando aqui na descrição então é isso pessoal, quem gostou da dica do vídeo, dá um like e favorita até a próxima